Os mapas são representações gráficas de toda a superfície da Terra ou de parte dela. Essas representações são feitas do ponto de vista vertical, ou seja, de cima. Para o território do Brasil caber em uma tela de computador ou em uma folha de papel, por exemplo, precisamos reduzir seu tamanho. Nos mapas, essa redução não é aleatória. Ela segue uma lógica matemática chamada escala. A escala é a relação numérica entre o território real e a representação dele. Neste mapa, a escala é apresentada no canto inferior direito. À esquerda, há o número 0. À direita, há o número 400. Na parte de baixo, há o símbolo KM, que corresponde à unidade de medida quilômetro. Isso significa que uma distância no mapa igual à da marcação entre a ponta esquerda e a ponta direita da barra de escala, equivale a 400 quilômetros na realidade. Há dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. Ambas têm a mesma função, apesar de serem apresentadas de maneiras diferentes. A escala numérica indica a relação expressa em centímetros, tanto para a medida no papel quanto para a realidade. Assim, a escala numérica aqui é 1 para 40 milhões. Ela indica que 1 centímetro no mapa é igual a 40 milhões de centímetros no espaço. Na escala gráfica, a representação é visual. Ela apresenta uma reta de 1 centímetro com o número 0 em uma das extremidades e a distância equivale a 1 centímetro no mapa na outra extremidade, que, neste caso, é de 400 quilômetros. A escala gráfica não precisa ser indicada em centímetros. Sabendo isso, é possível medir distâncias reais com base no mapa. Observe o exemplo. A distância medida no mapa entre o Rio de Janeiro e Salvador equivale a 3 barras. Se a marcação entre a ponta esquerda e a ponta direita de uma barra de escala equivale a 400 quilômetros na realidade, a distância de 3 barras equivale a distância aproximada de 1.200 quilômetros na realidade, em linha reta. Existe relação entre mapas de diferentes escalas. Se quisermos visualizar a região sudeste com mais detalhamento, podemos fazer um mapa com uma escala maior. Quanto maior é a escala, mais detalhes são visualizados na representação. Quanto menor é o número no canto direito da barra, maior é a escala, e a representação no mapa é mais próxima da realidade. Os mapas estão presentes em diferentes sociedades, desde antes do surgimento da escrita, para atender a diferentes necessidades e propósitos. Afinal, os seres humanos sempre tiveram a necessidade e a curiosidade de conhecer e compreender o lugar em que vivem. Os mapas envolvem escolhas que refletem as intenções do autor. Também revelam a visão de mundo da cultura em que foram produzidos, já que são uma interpretação das características naturais ou sociais do espaço. Existem outras formas de construir mapas. Um exemplo são os mapas táteis, feitos em braile. Eles utilizam texturas para que as pessoas tenham acesso a representações cartográficas por meio do tato. Com eles, é possível conhecer características do território, orientações de percursos ou aspectos temáticos do espaço, como a vegetação e o clima. Com eles, é possível conhecer as pessoas tenham acesso.